A luta é um sonho, o MMA é um sonho para mim, eu sempre queria ser lutadora desde criança e eu sempre gostei de coisas que me desafiassem, que me testassem, então a luta é uma coisa para mim que me desafia, porque desde quando eu comecei nunca tinha muita menina, então eu queria ser diferente, eu não queria ser igual a todo mundo, eu queria ser diferente, então eu escolhi lutar. Bom, o que me inspira na luta não é só o meu sonho, que é o que eu amo fazer, mas eu larguei muita coisa para estar aqui onde eu estou hoje, larguei minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, eu não tenho mais carinho da minha mãe todo dia, larguei minha faculdade faltando um ano para formar, de veterinária, então todos os dias que eu acordo para treinar eu tento fazer valer a pena, não treino de bobeira, eu realmente vou ter meu limite sempre, porque eu sei onde eu quero chegar.